Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. Encontra-se aqui na central de flagrantes, aqui na delegação de polícia, o homem identificado como João Severo Paz. Ele, no último dia 3, mais precisamente à tarde, na cidade de Arraial, desferiu vários golpes de faca em sua própria mãe, a senhora Martina Severo Paz. Ela foi socorrida e conduzida para o Hospital de Bernunes, foi submetida à cirurgia e o seu quadro de saúde é estável. Enquanto ao João, ele foi preso na ocasião, foi autuado em flagrante, conduzido aqui para a central de flagrantes pelos policiais militares da cidade de Arraial, onde ele encontra-se até o momento. Na manhã de hoje, aconteceu a audiência de custódia e ficou decidido o seu recambiamento para a penitenciária Gonçalo de Castro Lima, conhecida como Verena Grande. Informações que nós colhemos é que sempre que bebe, o João tem o hábito de ficar desrespeitando a mãe dele, agredindo verbalmente, e nesse dia aconteceu um desfecho pior. Ele terminou desferindo os dopes de faca e ela foi conduzida para o Hospital Regional de Berlunes. Ele, conforme falamos agora há pouco, permanece aqui na delegacia, mas daqui a pouco, questão de meia hora aproximadamente, ele vai estar sendo transferido, sendo recambiado para a penitenciária Gonçalo de Castro Lima, a Verena Grande. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J.C., 24 horas, com você. Tchau, tchau.